Say hey, hey, hey Hey, hey, hey Ainda neste mês, temos o início da nova série do canal Dia 28 de julho, às 7h30 da noite, não perca o primeiro episódio dessa nova série aqui no canal Dia 28 de julho, às 7h30 da noite, não perca o primeiro episódio dessa nova série do canal